E põe qualquer xaloque em estado de choque Esperto com um rato, um detetive nato A pata ou de pato, mistério temato Mesmo sendo um arganaz e até sem colher Clorofilo é bem capaz de se apaixonar Então, o meio de vencedora vai ter sarilhos com fartudo Hoje, as visitas do leirão Nesse dia estava bom tempo, mas no sótão de cloro Qualquer coisa de diabólico se preparava É, é, cloro! Bem que podia responder-me esse cloro É, cloro! Estou a irritar-me! Bom, então vou-me embora Cloro não responderá a Panky, ao contrário do que estava nos seus hábitos Um pouco mais tarde, preparava-se para receber pela primeira vez no seu sótão camomila Camomila, moras, que desordem! Tenho de arrumar isto sem falta antes da camomila chegar Ora, eu diria que alguém mexeu na minha pantufa Ah, deve ser imaginação minha Bem, vou arrumar Ah, assim está melhor Ah, esta agora, avelãs Não me lembro de ter feito estas previsões E são de primeira escolha É um festim que me bate à porta É perfeito para o pequeno almoço Alguém arranhou Camomila, minha roidora Como são belas estas flores Vim ao teu sótão porque morro de amores Camomila, minha rata branca Cala-te e beija-me Cloro! Depressas, conte! Cloro! Sou eu, Cloro! Radar? Mas o que é que tu queres? O doutor mandou-me cá O teu primo Atlântico Leirão foi agredido Agredido? O doutor espera-te no pântano Bem, vou procurar o Omnibus e vou já Pois é, o pequeno almoço de Cloro Com a rata da sua vida Ia pela água abaixo Cloro não podia deixar uma agressão impune Mesmo sendo a vítima um primo de ganhelo Até nem gostava muito Sempre atrasado, jovem Sempre de bom humor, doutor E então, é grave, doutor? Só está atordoado Não demora muito a acordar Há testemunhas, Radar? Ninguém viu nada E ninguém ouviu nada Isto começa bem E não há pistas, claro Há um tufo de pelo perto dele Podem ser seus Ele tem pelos nas patas Não, não são os deles São pelos de um roldor pequeno É preciso identificá-los Apanharemos o culpado Eu vou ver o top a tudo Enquanto Cloro ia interrogar os subníveis O doutor levava o Atlântico para a sua gruta Para cuidar dele Ele ainda não acordou É estranho, pá Diz estranho? E os pelos? Aqueles que foram encontrados perto do corpo, doutor? Pela grande rã Estes pelos são de um Heliomis Quercinus Um quê? Um Heliomis Quercinus Ou seja, um Arganas, pá Um Arganas? Não pode ser Tu queres dizer Cloro? Roubaram as minhas avelãs As minhas avelãs Justiça Mas quê? Quais avelãs? Justiça, justiça, justiça A marca vermelha A marca vermelha Cloro Oh! Quê? Cloro? Não vais acusar o Cloro? Houve radar São pelos do Cloro O Atlântico acusa-o Este assunto não está claro O melhor é ir ver ao sótão Cloro tinha posto a pata em topa-tudo Na esperança de obter o nome do culpado E não sei o sem resposta Cloro, os subníveis dizem que foste tu quem atacou teu primo Leirão Atlântico Eu? Mas é ridículo Parece que uma testemunha te viu Quê? Mas tu não vais acreditar nessa história de morte aqui a ver se eu deixo Eu não acredito em nada Eu só cavo E esburaco Bem, vou deixar-te Vou exatamente cavar Desconfiam de mim Tenho de encontrar o verdadeiro culpado Vou já à lixeira Infelizmente Lesma Portanto, em frente ao sótão de Cloro Lesminha Ora, doutor Então, não se faz nada? Não é hora para brincadeiras Diz-me Onde estiveste hoje de manhã? Bem, estive aqui Procurava uma lesma Nem te conto Pensa no que vais dizer Por acaso Viste o Cloro? Bem Sim, ele estava no sótão, Cloro E trazia um grande saco às costas Um grande saco pela grande rã Sim E eu chamei-o e ele nem me respondeu Muito mal educado Desta vez É preciso admitir que o Cloro é o culpado A única hipótese de Cloro Era encontrar o verdadeiro culpado Tratar-se-ia de Andracite Espero que não me vejam Vejamos os pequenos anúncios da voz do Vale Esta noite Grande bairro dos ratinhos É exigido traje de ratimónia Podem ir engraxar-se Contactar topa tudo O que há mais nesse jornaleco? Um leirão foi agredido Trabalho de amador Com Milamoras O Andracite está inocente Roubaram-lhe todas as provisões de avelãs para o inverno É um arrombamento Bem Não tenho mais nada a fazer aqui Mas Quem pode ter dado o golpe? Espero que o doutor tenha identificado os pelos Claro Milamoras, camomila Assustaste-me Desculpa, meu lindo organás Aborrecia-me sem ti E eu tenho aborrecimentos Acusam-me de um crime que não cometi Oh, meu Deus Qual crime? O Atlântico, meu primo, foi agredido Mas onde estavas tu quando isso se passou? Contigo Comigo? Há bocadinho no sótão Mas Contigo não posso dizer que estava Se não Antracite com certeza que se zangava O círculo fechava-se O doutor e a radar estavam nesse momento a vasculhar o sótão de cloro E o doutor acabou por encontrar alguma coisa Ahá Avelãs marcadas a vermelho Aqui em casa do cloro A marca vermelha É, talvez uma coincidência Estás a brincar comigo? Infelizmente tudo acusa o cloro, pá Cloro? Ah, cloro A situação é grave Hã? Onde estavas quando o teu primo foi agredido? Hã? Aqui Hã? Hã alguém que possa confirmar? Não, estava sozinho Como explicas que os avelãs do Atlântico estejam em tua casa? Eu... Eu... Eu não sei Mas cloro, não pode ser Não tens nada a dizer em tua defesa? Não, não tenho nada a dizer Ah! Sou obrigado a levar-te para a Kling Kling A Kling Kling A sinistra chaleira Da qual nunca ninguém se evadiu O nosso arganacho foi tratado como um criminoso lugar Cloro condenado a seis meses de chaleira Não é possível, estou a zunhar Mas que beleza Esses grão-duques são doidos Não sei quem foi o imbecil que agrediu o leirão Mas de qualquer maneira é de lhe apertar as garras Andracite, finuras Ah, parecem de bom humor É, os grão-duques condenaram cloro a seis meses de chaleira Estou maravilhado Parece que isso te preocupa Eu? Não, não Pelo contrário Só estou mal disposta Mas diz-me, camomila Não vais ao baile? Ao baile? Não, não Eu, 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 eu vou passear Ora, ela não falou inverso? Como é que ela podia falar inverso Se o seu lindo arganacho estava preso? Topa tudo Mas ela decide fazer tudo para o salvar Topa tudo Camomila, estou encantado Fala-me do primo do cloro O leirão atlântico Ele não é pacífico Não tenho confiança nele É por causa dele que o cloro está na prisão Ouve, camomila Alguns pelos do cloro foram encontrados no local do crime Pelos do cloro? Isso dá-me uma ideia E aqui estão os pelos Oh meu Deus Mas é isso O meu cloro está a salvo Pouco depois O doutor volta à sua casa Uma carta anónima Escrita na linguagem dos roedores Examine melhor Os pelos de cloro Os pelos de cloro? Oh Pela grande rã Na sua toca Atlântico Que rapidamente se restabeleceu da agressão Saboreava avelãs Ah, Zergut Estes avelãs Então, Atlântico Meu parente Pelo que eu vejo Dá-se ao dente Ah Mas Tu não estás na prisão? Não Mas tu vais para o meu lugar Foste tu quem simulou a agressão Para que me acusassem Nem, nem, nem Tu próprio levaste para o meu sótão O teu saco de avelãs O panque que ia a passar Confundiu-nos É verdade que somos parecidos Deixaste o saco de avelãs no sótão E apanhaste alguns pelos que havia lá Depois voltaste a casa Puseste os meus pelos a teu lado E fingiste que tinhas sido agredido Pensando que isso chegaria para me acusar Mas aí cometeste um erro Sabes, os pelos que me roubaste São anteriores à minha última hibernação São velhos e são a prova do teu vil plano Leirão Atlântico Estás preso Mesmo assim gostava muito de saber quem me deixou aquela mensagem anónima O plano do Atlântico que detestava cloro desde a infância não tinha funcionado O amor de camomila tinha sal de cloro Atlântico foi expulso de Val Mas infelizmente Antracite e os seus comparsas continuam lá Mais do que nunca A luta contra o crime e a poluição Continua Clorofilo em stock Tem mil casos ad hoc E põe qualquer xaloc Em estado de choque Esperto como um rato Um detetive bonato À pata ou de pato Isto até mate Mesmo sendo um arganaz E até sem conder Clorofilo é bem capaz De se apaixonar E então Homem de vencedora Vai ter Sarilhas com futebol